Me Dói Demais Por que me abandona e eu nem sei onde errei Tudo que eu mais quero é ficar com você Vim me abraçar, senti o meu calor, fico tão feliz Com você amor, amanhã será, um dia sem fim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Me Dói Demais Essa distância entre você e eu E o tempo que passamos juntos se foi bom eu não sei Por que está assim, tão longe de mim? Não faz assim, por que me abandona e eu nem sei onde errei Tudo que eu mais quero é ficar com você Vim me abraçar, senti o meu calor, fico tão feliz Com você amor, amanhã será, um dia sem fim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Eu sei que você, sei de falta de mim Eu sei que você, sei de falta de mim Vamos viver um amor sem fim Vim me abraçar, vem me abraçar, senti o meu calor, fico tão feliz Com você amor, amanhã será, um dia sem fim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vim me abraçar, senti o meu calor, fico tão feliz Com você amor, amanhã será, um dia sem fim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vim me abraçar, vem Vim me abraçar